Em Governador Valadares, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos deu início a um trabalho de coleta de lixo na orla e no leito do Rio Doce, em todo o trecho que corta a cidade. Até agora, 130 sacos de detritos foram recolhidos nos bairros São Paulo, Santa Terezinha e Ilha dos Araújos, o que demonstra que é necessário não somente o empenho da administração municipal, mas também de toda a população. O serviço é realizado por funcionários da empresa Rio Novo, responsável pela coleta de lixo, varrição e também a capina.